Música E a sua cancha é tão bonito e ainda vai. Um marco, mas o marco vai, um marco, mais o marco vai. Um marco, mas o marco vai. Um marco vai, não vai. Vamos lá, santa, minha filha. 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 Olha o marco, gargando! Olha o marco! O que é isso? 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 O que é isso?